Música Desclassificados da Liga Europa, este foi o final do episódio anterior. Ganhamos de 2 a 1 do Napoli, mas não foi suficiente, levamos o gol fora de casa. Resta agora as 4 últimas rodadas do campeonato e nós estamos empatados com o Bournemouth. Com 89 pontos, o que nos safa é a nossa artilharia pesada, temos muitos gols e poucos sofridos. Vamos então terminar a temporada hoje e o primeiro adversário é o Leighton Orient. Receberemos eles em nossa casa debaixo de muita chuva e está ali Ruben Reed e Bruno Andrade, dois dos destaques do nosso trio ofensivo. Um buraco na defesa permitiu o primeiro ataque deles, McCormick voou, não viu nada e a bola foi para fora. Vamos começar a nossa jogada pelo lado esquerdo, Zavon Heinz na bola, para a perna direita o chute colocado. E foi na lateral meus amigos, meu caramba. Vamos ignorar essa jogada, vamos lá. Para a próxima é o Bruno Andrade fazendo o lançamento, ele viu a corrida justamente do Heinz. Que lindo domínio, já saiu de dois zagueiros, o chute bloqueado. Oportunidades de novo para o Leighton Orient. O chute de fora da área, no rebote a defesa ainda não afastou e a cabeçada depois foi empurrada para escanteio. Mais uma vez lado esquerdo, de novo o Heinz agora para o meio. Reed não conseguiu empurrar para o gol, no bate-rebate a bola sobrou, bateu na trave, nas costas do goleiro e nada da bola entrar. Este primeiro tempo foi o mais movimentado, 0x0 no intervalo. Coloquei o Bennett, quem sabe a velocidade dele e a habilidade dão uma ajuda. Reed teve mais uma chance e o chute foi muito alto, não deu certo. Agora o Heinz novamente, a bola vai tudo para ele, nosso lado esquerdo é muito poderoso. Já saiu, passou no meio de três, o chute colocado. Porra cara, de novo. Nossa, lamentável essa pontaria, 0x0. Não tivemos muitas emoções na segunda etapa e empatamos. O que também pode ser um resultado perigoso para a tabela do campeonato. Depois da próxima partida eu mostro para vocês, atualizado a classificação. Primeiro, vamos para a coletiva de imprensa do jogo contra o Coventry City. Jogaremos fora de casa e eu vou irritar o adversário só para dar uma cutucada. O Coventry não vai bem no campeonato, então vamos apenas mostrar os melhores momentos desse jogo. O que conta com um time totalmente titular. E olha só a besteira da defesa. Eles abriram o placar. Ai, ai, ai. Mas calma, que vem Jason Benton. Esse sim, chuta bem colocado. E foi no cantinho rasteiro. Indefensável para o goleiro. Gol de empate. Tivemos uma chance com o Bruno Andrade derrubado na área depois do chute. E o juiz não marcou nada. Não faz mal porque ele mesmo, depois de receber o lançamento do Benton, fez o gol da virada para desespero e tristeza do goleiro, cara. 2x1. Vencemos um resultado importante, ainda mais depois de sair atrás no placar. Agora sim, vamos lá mostrar a tabela atualizada depois dessas duas rodadas feitas. Faltam apenas duas. E eu quero mostrar os últimos jogos para vocês. Nós teremos à frente o Oldham Athletic. Eles que estão no meio da tabela. Enquanto o Bournemouth vai enfrentar um Doncaster que está lá perto da zona de rebaixamento. Eles têm jogo mais fácil do que a gente. E na última rodada enfrentaremos o Barnsley. Eles estão em terceiro lugar. E o Bournemouth enfrentará o Yovil Town que está em quinto lugar. Ou seja, lutaremos contra os times que estão no topo da tabela. Um resultado positivo aqui seria importante. E claro, o tropeço do Bournemouth seria melhor ainda. Mas calma, vamos fazer a nossa parte antes de olhar para a parte deles. Destaque para o Benton novamente, ele que brilhou na última partida com um gol e uma assistência. E de novo, sofrendo ataque primeiro do adversário. O chute de primeira para fora. Mas depois disso nós não sofremos muitos sustos porque equilibramos o jogo. E aí partimos para o ataque. Primeiro com o Benton. O chute que foi bloqueado, defendido pelo goleiro fácil. Mais uma vez ele e o time sempre indo pelo lado esquerdo. A enfiada de bola precisa para o Bruno Andrade. Que golaço! Driblou o goleiro e o zagueiro para abrir o placar. 1 a 0. Que entrosamento dos nossos pontas, cara. Nossa, que lindo passe. Foi certinho. E o Oldham sentiu o golpe. Ruben Reed passou o pé em cima da bola. E o chute no contrapé. Golaço! Ruben Reed voltando a marcar gols no campeonato. Depois de um tempo aí sem jogar muito bem. Ele volta a comemorar e a torcida... A torcida é fantástica. Apoia demais o nosso Camisa 9. 2 a 0. Mais uma troca de passes na frente da área. O chute de longe. FIFA News BR. O site com tudo sobre o melhor game de futebol do mundo. Link na descrição. E aí, curtiu a propaganda? Sutil, né? Sutil, de boa. 2 a 0 no intervalo da partida. Estamos tranquilos. Ainda mais que o Dom Caster está ajudando a gente. O time lá de baixo, galera, está vencendo o vice-líder. Moleza. Agora eu estou felizão e confiante. Eles vieram aí, ó. Na troca de passes. Nossa, bom 1-2. E o chute de novo. Que pontaria miserável. Fala sério. A nossa defesa também não pode falar muito. Olha só a besteira que a gente fez. E o chute colocado foi para o alto. Se eles não querem marcar gols, eu quero. Passei para o Ruben Reed. E deu o giro em cima do zagueiro. E é gol. 3 a 0. 2 gols do Ruben Reed. E nós aniquilamos o Oldham. Caramba. Um resultado que coloca uma mão na taça, meus amigos. Vamos para a última rodada com a vantagem em cima do Bournemouth. Temos 2 pontos. Eles empataram. E a gente precisa apenas de 1 ponto. 1 empate contra o Barnsley. E nós levantaremos a taça no final da temporada. Vamos lá. Deixa eu elogiar o Reed, cara. Ele fez 2 gols. Voltou a marcar. Estou felizão com o desempenho dele. Mais de 40 gols na temporada. Nossa. Merece com certeza todo esse apoio. Vamos lá então. Para a última partida. Finalmente encerrar a terceira divisão. Meus amigos, desculpem por toda essa demora. Mas bora lá que a gente continua indo rumo à elite. Estamos entrando então no estádio do Barnsley. O destaque, claro, é o R9. Depois da chuva de elogios. Vamos ver se ele brilha aqui nessa partida também. E a gente começa assim, ó. No contra-ataque. Reed encontrou o Benton. E olha aí o menino, cheio de ousadia. Tentou encobrir. O goleiro defendeu. Cara, que golaço que ia ser. Ia ser genial. Mais uma vez. Roubando a bola no meio campo. O Reed, aos trancos e barrancos, conseguiu a bola. Mas chutou rasteiro muito no canto. O goleiro só observou. E olha aí o que aconteceu. Bino Williams machucado. Nem na última rodada os caras perdoam. Fala sério. Então toma essa vingança. Também machuquei o cara de vocês. Da mesma forma. É isso aí, galera. O que se faz é que se paga, caramba. E lá vem eles pra cima. Tentando tirar o título das nossas mãos. O chute de longe. McCormack defendeu. Foi falta. E na cobrança. No travessão, cara. E ainda que sorte. Até que no final. Aos 45. Com acréscimos. Quase 50 na real. Eles fizeram 1x0. E nós estamos perdendo. Na última rodada. E agora? Se o Bournemouth vencer. A gente perde o campeonato. Tudo se resume nos últimos 45 minutos. Então vamos pra cima. Eu não vou deixar escapar. Vamos, Bennett. O chute forte. E é o gol de empate. Esse gol pode ser o gol do título. 1x1. Agora é só segurar que já tá bom, cara. Mantenha a concentração na defesa. Lá vem o Barnsley. O rebote depois da cobrança de falta. Saiu do zagueiro. O chute. Jurava que era gol. E foi pra fora. Nossa, cara. Era gol. Eu achei que era gol. Bateu na trave do lado de fora. E assustou demais. O finalzinho da partida tá sendo tenso pra caramba. Nós não podemos levar o gol, galera. McCormack salvou de novo. Agora, comemorar. Somos campeões da terceira divisão. É mais uma taça para o Plymouth Argyle. E é de novo um título erguido pelo capitão McCormack. A quarta taça nesta temporada. Tem que comemorar pra caramba. Enfim, conseguimos o acesso. Enfim, sairemos da terceira divisão. Meu, que demora. Bora lá encerrar então. Deixa eu mostrar pra vocês tudo o que aconteceu depois. O nosso super capitão foi eleito o goleiro do campeonato. Com certeza, o goleiro menos vazado que salvou a gente muitas vezes. Chuteira de ouro para Ruben Reed que fez 28 gols. No time do campeonato, só temos o goleiro McCormack. Sério mesmo, cara. Ele foi o único que entrou no time do campeonato. Fala sério. O Benton poderia estar aí tranquilamente. E o Reed também. Ele que foi até anunciado o melhor jogador da competição. Na parte da tabela, ficamos claro. Em primeiro, ganhamos o campeonato com 3 pontos de diferença. Na parte dos rebaixados, temos lá o Scantorpe, Gillingham, Newport e Crowley Town. Todos eles aí abaixo de 50 pontos. Todos eles indo para a quarta divisão. Tá aí as taças que nós vencemos no ano. Ganhamos a Community Shield contra o City. Ganhamos a Copa Capital One também contra o City. E a Johnstone Payne Trophy contra o Carlisle. 2x1. 3 taças e mais a quarta que foi o campeonato. Reed encerrou a terceira divisão com 28 gols. E também como líder de assistências com 11. Bennett veio logo atrás com 10. Na Community Shield, foi apenas um jogo e o Benton saiu como artilheiro com 2 gols. Na Copa Capital One, Toure, Reed e Bruno Andrade empatados com 5. Na Johnstone, o Benton foi um artilheiro com 4 gols. E na EuroLeague, o Akin Femma ficou em segundo lugar com 7. O cara que jogou 3 ou 4 partidas e marcou 7 gols. Caramba. O melhor técnico da temporada fomos nós. E o melhor jogador do ano foi, claro, R9. Mais de 40 gols, galera. Fantástico. Vamos lá então, galera, pra segunda divisão. Championship que nos aguarde, porque a gente vai com tudo. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu.